Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo. Estamos novamente numa das quintas, no Val Escuro, e vamos colher maçãs. Estamos perto de uma macieira bravia, aliás aqui esta zona tem várias macieiras bravias, suponho que tenham descendido desta, os pássaros ou outros animais entretenem-se a cultivá-las e a plantá-las, então nós aproveitamos. Estas macieiras nunca foram enxertadas por uma razão muito simples, as maçãs que elas dão, embora seja bravia, são excelentes para secar. Já no passado estas maçãs eram utilizadas para secar o sol e depois poderem ser consumidas ao longo do ano, nós este ano já fizemos isso também, já secámos maçã e agora vou, tive uma outra ideia. As maçãs nós cortámos em tiras finas, aliás há um vídeo a mostrar isso, cortámos as maçãs em tiras finas e colocámos ao sol a secar. Ok, fica bom, mas fica aquele aspecto de folha de papel que estamos a comer uma folhinha de papel, embora seja uma folha de papel que saiba maçã. A ideia que eu tive agora é uma experiência, não sei se vai resultar, vai ser cortar em zonas mais espessas, portanto pequenos cubos da maçã ou pequenos pecados da maçã, não tão pequeninos, e secar esses pecados, se calhar vai levar mais de um dia, mas não se paga, a energia solar é de borla, não é? Então vamos lá rapidamente colher a maçã. Rapidamente, e foi mesmo rapidamente, apanhei duas caixas de fruta, isto agora é uma corrida contra o tempo, elas já não vão estar aqui muito mais tempo, o que não conseguirmos apanhar vai cair, como está muitas no chão, aliás estão mais no chão do que na árvore, e vão apodrecer, está no fim da época, portanto quanto mais apanharmos, mais aproveitamos, também quanto mais apanhar, mais trabalho tenho, então vamos equilibrar aqui a coisa, duas caixas chega perfeitamente para fazer uma experiência, se resultar para o ano a gente investe mais, e aliás há mais macieiras daquele lado, podemos investir e secar mais fruta. Ontem já estive a fazer doce, há aí um vídeo também que mostra o doce desta maçã, e estive a fazer também, como é que é de chamar, não é compota porque não leva açúcar, é só o fruto, portanto a maçã cozida e triturada, só em líquido, também para armazenar e comer assim, é como os bledding dos bebés. Bom, agora vamos para a cozinha trabalhar. Então estamos de volta à cozinha, para continuar o nosso trabalho. Temos aqui as maçãs, aqui dentro tenho algo a dar com água, parcialmente com água, não é? Vamos colocar sumo de meio limão, tenho aqui esta coisinha para ajudar a exprimir o limão. A razão de eu pôr o sumo de limão é para que a fruta não fique oxidada, como nós vamos secar esta fruta e, ou seja, não é para fazer doce, não é para fazer compotas, não é para fazer nada disso, ela convém ficar bonita, ou o mais bonita possível. Eu fico sempre, às vezes, um pouco mais para o escuro, mas pronto, se pode levar já. Isto a gente quer, é o máximo de sumo aqui dentro. Pronto, esta parte está tratada, a nossa aguinha já tem sumo de limão e agora vou tirar primeiro, inicialmente, os caroços às maçãs com o descascador para depois, rapidamente... eu faço, como elas normalmente não estão alinhadas, eu corto parcialmente um lado e parcialmente o outro, para elas se encontrarem, e assim a coisa nunca falha. Pronto, vamos agora fazer isto a uma boa quantidade de maçãs. Já volto. Agora que já temos algumas maçãs, vamos cortá-las em pedaços para pôr a secar, desta vez não vão ser fatiadas, vai ser em pedaços. Vamos colocar na mesma, dentro de água, para evitar que oxidem, embora eles oxidem sempre, alguma parte. Esta agora pode ser assim, para ver como é que fica. Isto é uma experiência que eu nunca fiz. portanto, pequenos pedaços de maçã. é isso que sim. Vamos lá. Agora vim aqui para cima, trouxe umas peneiras destas. E tenho aqui ao lado a maçã e o trabalho para fazer é distribuir a maçã aqui na peneira. Podem ficar bem encostadinhas porque elas depois vão contrair e vão ocupar menos espaço depois de secas. Agora vamos levar para o sol. Estamos no terceiro dia da experiência. No primeiro dia, quando eu fiz as maçãs, preparei as maçãs, elas apanharam meia tarde de sol. Ontem tiveram o dia todo ao sol e hoje, no terceiro dia, elas estão assim. Como veem, praticamente todas secas. Um dos problemas que eu vejo é que esta praticamente está seca também, não é? Deixa eu provar. Um dos problemas que eu vejo é que eu começo a provar-lhe a minha vontade com isto. Mas, como há diferenças significativas de dimensão, por exemplo esta, quando nós secamos, o ideal é que elas tenham todas o mesmo tamanho. Porque senão não vão secar todas da mesma forma. Mas, como eu estive a fazer mesmo uma experiência para perceber como é que ficava melhor, propositadamente fiz tamanhos diferentes. Sabia que isto ia acontecer. Para lhes dizer que a experiência está excelente. E eu gosto mais disto assim. Elas estão... Ah, convém dizer que eu depois de ter já colocado aqui isto, de estar a gravar, vim aqui e coloquei canela em algumas. Esta peneira tem canela. E fica excelente. O problema disto é que ainda para-se de comer. Bem, vamos lá tentar fazer o vídeo. A experiência está boa, correu bem. É muito rápido aqui conseguir fazer isto nas quintas. Em Setúbal isto leva bem mais tempo. O ar lá é muito mais úmido porque estamos junto ao mar. Aqui é bastante rápido. Um dia isto, se eu puser com a maçãs fina... Aliás, se eu fizesse com aquelas de Setúbal, que eram cortadas na máquina e fininhas, eu acho que um dia era demais. Isto ao fim do dia estava tudo mais que seco. Estas, correu bem. O que é que eu vou fazer agora? Vou só separar aqui para esta peneira maior, os pedaços que eu acho que ainda não estão. Principalmente, sim, estes. Bom, este também já está. Mas este, por exemplo, este ainda não está. Ainda está muito móvel. Vou dar uma vista de olhos nelas todas. Uma vez que eu fiz isto com espessuras diferentes. E vou escolher aqui para esta peneira. E as outras ficam livres para poder fazer mais. Espero que tenham gostado da experiência. Olha, o difícil é parar de comer. Estou a gostar. E experimentem em conta a sol e em conta a maçãs. Porque realmente é uma experiência muito, muito boa. Fica levezinho. Isto depois guarda-se dentro de um saco. Convém ser um saco. Ao contrário das outras coisas que a gente mete em saco estanque, aqui o ideal será talvez um saco de papel. Para quê? Para que mesmo alguma pequena umidade que haja, não vá criar blur, não é? Outra coisa que podem fazer é agora pegarem nisto. Envolverem em açúcar e canela. E qualquer umidade que haja vai ser absorvido. Espero que gostem da experiência. Enquanto nós, encontraremos num próximo vídeo. Tchau. Tchau.